Agora, eu quero que você faça um trabalho de reggae aí. Eu tenho um canal que você pode usar, é um canal que eu deixei aqui, é uma saída de fone, não é uma entrada. Ah, você pode deixar um sinal para gravar, não é? É porque tem isso aqui, eu já falei. Ah, pode ser, não sei se é legal. 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 E aí